Ó, tá frio, frio pede chá, pede roupão fofinho E pede pra gente falar de amorzinho E de cinema e de filminho E lembra Disney também isso, né? Gente, fui semana passada assistir A Bela e a Fera Eu e Mozão fomos lá no cinema 3D Na sala Uma sala gigantesca, uma sala incrível, inclusive Chorei Chorei Por quê? Porque sou viado Eu tinha esquecido o quanto essa história é linda O quanto essa história é maravilhosa O quanto ela ensina a gente E por isso eu resolvi gravar esse vídeo rapidão aqui Só pra falar mesmo tudo que eu senti Primeiro dizer que foi incrível ver uma adaptação tão fiel E ao mesmo tempo tão rica em detalhes que acrescentaram na história Pra que a história ficasse mais clara Tipo, o passado da Bela A relação dela com o pai, o Maurício Também a história da mãe dela Que no desenho não explica O porquê ela não tem a mãe E também deixar mais clara a questão do príncipe ter se tornado fera O porquê disso realmente E também o porquê que todos os funcionários do castelo Também são enfeitiçados e tornam-se objetos E o filme é genial em efeitos É genial em produção E tem quatro canções inéditas Que não tem no desenho E acrescentaram nesse filme A protagonista é a Amy Watson Que interpreta a Bela Eu confesso que eu não sou muito fã dela Desculpa aí quem é Mas eu não sou muito fã dela Eu acho ela meio... Eu acho ela um pouquinho sem sal sem açúcar Então eu acho que poderiam ter feito uma escolha melhor Mas por outro lado eu achei interessante a escolha da Emma Watson Para fazer a Bela Porque a Emma é uma atriz que vive à frente de várias causas feministas E a personagem Bela é uma feminista Ela mostra muito isso em várias cenas e em várias atitudes dela Mas os grandes destaques para mim é o Luke Evans e o Josh Gad Que fazem o Gaston e o LeFou E inclusive o LeFou causou até aí uma certa polêmica Porque ele deixou implícito ali em algumas cenas e algumas atitudes A desadmiração que ele tem excessiva pelo Gaston Mostrando aí um pouco da sua sexualidade Coisa que no desenho já tinha sido mostrado de alguma forma Mas porque é desenho né Então ninguém fala nada Porque desenho não pode ser gay não Então é só no filme mesmo que pode E o LeFou ele é gay no filme mesmo Isso é bem legal Parabéns Disney Parabéns aí a casinha do Mickey E também outro grande destaque Que pra mim é uma grande paixão na minha vida É um ator que eu admiro, que eu amo muito É pra Ivan McGrath Que faz o Lumiere O Ivan pra quem não sabe Ele era o Christian de Moulin Rouge Por exemplo Que é o personagem que mais marcou a minha vida Minha história pra sempre Ivan no meu coração Então pra mim essa live action da Disney Tá assim, de parabéns E tá sendo recorde em bilheterias E não é pra menos Porque realmente vale muito a pena Tem claro muita gente que não gostou Porque não gosta muito dessa pegada musical Mas eu acho que se você começa a se abrir E assistir coisas de uma forma diferente Você começa a olhar por um outro lado E enxergar de um outro jeito E sentir coisas que você nem imaginaria que ia sentir E fala muito da importância de se ter um coração bom E a importância de se doar a alguém A importância de querer ver uma transformação em alguém Enfim, é uma mensagem muito rica Muito forte Eu acho que muito atemporal Eu acho que é muito o que a gente vive hoje O que a gente tá vivendo hoje E o que a gente sempre viveu É o que falta hoje em dia, sabe? Então a Bela e a Fera fala exatamente disso Fala de olhar de uma outra forma De olhar pra um outro lado E enxergar beleza Em coisas que talvez você não enxergaria Se não estivesse olhando com o coração Então a história fala de amor E de como é difícil a gente amar o próximo Com tantas diferenças Amar as diferenças do próximo E ela deixa esse questionamento Ela joga essa pergunta pro público O que realmente é belo? E eu só quis fazer esse vídeo aqui rapidinho mesmo Só pra falar um pouco de amor E pra falar de tudo que o filme despertou em mim E o quanto é importante a gente amar E a gente amar as diferenças E a gente amar o próximo E se você gostou Não esquece de deixar um like Não esquece também de se inscrever aqui no canal E também de compartilhar com todos os seus amigos E até o próximo vídeo Aquela beija Tchau!